Olha, gente, nasceu o primeiro filhotinho da Princesa e Paquito. Que pequenininho, gente. Olha que gracinha. Que pequenininho. Ei, pequenininho. Ei, bebezinho. Me digam, gente, como é o tratamento. Me ajudem. A primeira cria dela. Chegou ela, ó. Pra cuidar dele, ó. Você tá cuidando do seu bebê direito, moça? Princesa. Pra cuidar. É, pra cuidar, não é pra você sair, não. Pra cuidar. Ó. Vai lá. Traveza. Princesa. Princesa. O que você lavou? Onde 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 você lavou?